Jornalco outra vez Back there, Liguinha Vamos xingar sobre essa xingadeira Vale Vou agora Aыш Mano Posta 잠깐만 Fim de fãs porque foi fãs fãs. Fãs? 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 Aqui está a chile. Você tem outra caixa? Você tem outra caixa? Tem outra caixa aqui. suspers. Eles estão tendo uma caixa grande. Eles dau. E eles estão pegando... Então eles estão pegando... Já colou o carro do Boogie. Não, isso é mais. Vamos tomar o carro das Marcos. Vamos lá. Lava para Marcos. Aqui está. Você tem vinho? Vamos fazer uma malha bambina Vocês são vantos? Aqui está a cancha! Aqui tem que matar todas as moscas que estão lá dentro HAHA Já se derrotou outra vez For New Year's Nós temos que limpar isso Eu sei, mas... E as putas, Laira? Oh, ok Eu tenho que ir para a casa Eu acho que ele está chegando Ok Toa, toa! Fua, fua! Fua, fua! 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 He made a horn in the fucking roof Oh shit We're doing bad influence shit You know I'm a palace for the parties Yes sir Okay bruh Another bug It's gonna be hard to find out There he is No, we already popped it Two just The shoe right there Oh dude, I got shit right here Huh? I got shit right here Oh my boy Where's the mic going? I got shit I got shit That's about to be What? What? You do that Oh my God There's piano Ha 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 Puto piano There he is There he is Are you ready? Yeah? Here or there? There he is There he is There he is There he is What is that? Propane Propane Propane? Hell no We're gonna fucking blow over Alright You heard me? I'm just gonna throw it Alright Nah what about it It's gonna come out Just tighten it up That's it Yeah Put it in Put it in Put it in It's all It's all It's all It's all Look at Look at He's gonna get the shit There he is And you put it in position Put it in Here There he is 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 Look at the skin Look at the skin Look at the skin I told you man The skin The skin Baby stop moving your hand Bitch you scared me ho Get in the corner man When you are in the corner Just throw it 1 HOUR LATER 2 HOUR LATER 2 HOUR LATER Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você coloca aqui eu? aqui vamos lá para que nós vamos gravar não não eu por aqui não 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 vai não 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 é Ela era nessa cara Rony as bays de rua Eu sou bem Rony Rony é meu Oh Luliri Luliri Onde é do instagram A-l-n-a-l-n-n-n-i-n-n Hahaha HAHAHAHAH Get your big mustache What up Ronnie? We back at it We back at it Yeah What vlog is this? 12? 11 Get your big mustache ass on Get your shit on my shit man 12 man Shiiiiiii What are you about to do Bookie? Where my lighter at? I got it We finna uh Put in a tank out And take stickers off We take a funky mustache ass Get your big ugly mustache Stunkin What you got your lights on? They on cause of the tent idiot They on the inside Busted lights on Can you blow one? How come Jared didn't want it? They got a point right there Oh no We spent almost $300 yesterday working firewood And we didn't even get blown We got half on still in there Trace party Trace party We didn't even part of the little kid That's the lamb of the Mexico Part of the little kid right here What are you here? Somebody vlog Me vlog Me vlog Put that bitch around me Show him Show him Show him what the money Give me a little later Give me a little later Willie How you trying these bitches Big stankin funky mustache Big funky dude Big funky dude Bug ass smellin' man Let me say this Willie You may finna shoot at me dude Yeah man That's what I took Where I took Where I took Where I took I told you you didn't go shit at me I told you you didn't go shit at me I'm gonna throw a bitch Where you going? That nasty Big funky mustache What's that? Yeah Very tiny I'm sure What are you doing? Are you doing? Are you doing? How's it going? Estou aqui Estou aqui Que você está fazendo? O que você está fazendo? F*** a malha F*** a malha F*** a malha Você está mal a malha Você está fazendo isso E aí Eu estou com a malha F*** a malha F*** a malha Que cara tem mais O que que tem? A cor que você está fazendo F*** a malha Eu tomei Você vai entrar? Não, não Estou pronto os cairos eu tenho um problema o truque o truque truque cancels o truque o truque o truque o truque o truque não mami o truque o truque o truque a viva o truque vamos ao o truque estamos voltando 3 vezes não o truque a o truque olha o tempo Beleza Como é Roni? Olhe para trás Estou gravando Olhe para trás Ele subiu Ele subiu Oh, perdemos um dos membros por causa da corona Mas dois Quem é ele? Nesta e aí Nesta e aí Restem em paz E aí, mano E aí, mano Está caliente E aí E aí É a nível E aí E aí E aí E aí Rony E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vai lá E aí Agora dois E aí Em E aí Vamos lá, vamos ver a sua bank account Roof... Roof lights... Star lights Brins and tires O que mais? 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 Estamos fazendo um novo Nick night, o nome é UPS Opaquete 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 Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Mas o cara... Tem algumas tênueiras Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. Como se chama Ronny na escola? Ele foi. 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 Ele não foi. Ele foi. Eu falei para ele, Ei, ponte o tiro. Ponte a crosa. Você tem que graduar. Eu não sei. Eu não sei. Isso é tudo que eu quero. Vai? É, vai. Ele era 25 anos. Um ano. Um ano. Um ano muito bem. Um ano muito. Um ano muito bem. Vamos. Vamos, mano. Olha o garoto e ele está procurando Nogueira também e ele está procurando Toxica ele está procurando show on the rain para prometê-lo Rony ele estava no clube e ele começou a propostar para todos esse cara gosta de velhos ele gosta de vatos velhos que se veem como velhos velhos que se veem como velhos velhos que se veem como velhos velhos de 70 anos velhos de 70 anos qual é o seu dia mais jovem? qual é o seu dia mais jovem? 14 ou 12? ou já é 14? já mudou? 18 18 e 3 25 anos 18 18, 19, 21, 22 7 anos e depois? 7 anos e depois? lembre-se quando ele falava 18, 15 anos e você não falava 15 anos quando você era 15? não então você sempre gostava de velhos? será que vai tirando? será? isso não Rony porque você gosta de rodos o que ele started? B****, eu estou cansado de f*** de mim, Tony. Rony, você vai tecer de seus rins, Rony? D-Hog, Rony. O que? Essa. Eu vou tecer de eles. Eles seceram. Você vai tecer de seu c**o? Sim, sim. Você vai tecer de seu c**o? Olha. Olha. Não sei que eles vão tecer de seus rins. Olha, 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 olha. Você vai tecer de seu c**o? Não, você vai tecer de seu c**o. Você vai tecer de seu c**o? O que? Oi, oi, oi. Eu acho que vou tecer de seu c**o. Nossa, não é isso? Agora vamos tirar ele de um G.A. Vamos tirar ele Diz que quando ele mora, ele vai dar as esfora em Lake Washington Ele vai pegar ele assim Ele vai pegar ele assim Ele vai pegar ele assim Ele vai ficar com Rony para que ele cresçam mais ele é um scout precisamos de alguém, alguém nos falta aqui eu vi nos falta de amanhã oh meu Deus covê covê se morreu de algo mais? é? a torna n****s trap-up se morreu de STDs a melhor STD STD STDs STDs RONNIE estou em bicicleta, galera qual car wash é isso? Alcos olha, o novo carro olha mano eu nem nem obrigado a Deus ai meu cigarro olha 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 quantos caros por isso? olha 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 nossa olha olha 20 minutos chee ohn m que Por favor, por favor, por favor, como você está aí a ser? Um trapo de novo? Não, você tem que ir em um circulo ou não? Você tem que ir em um circulo ou não? Você tem que ir em um circulo ou não? Mano, eu te vi um buraco Eu não tenho um bebê Começa! Quando você cortou isso? Que queres? Vamos voltar aqui atrás Outro dia Que queres? Muito bom Não tem que ir em um cara de novo Não tem que ir em um cara de novo Não tem que ir em um cara de novo Take a ver, esse cara de novo Mano, eu estou bem frio aqui O que você quer dizer, mano? Eu não tenho a bateria, flops, tudo Sox Eu não sei que minha flota é ruim, mano Eu não sei que minha flota é ruim, mano Eu não sei que minha fluta é ruim? Eu não sei que minha flota é ruim, mano Ele está bem frio, mano Ele está bem frio, mano Ele está bem foda, mano Você precisa de um telefone? find me or be the main one that want to vlog you know this is not h10 57 5 h what h10 aqui está four four we get as fuck nigga this is my point of view tell her how tall are you ron how tall are you man this is my point of view this is my point of view hello guys we back with it oh what happened brunny set up down set up down Néo Quem te vemos lá? Andam perdidos Que chillon E Bruno? Bruno Este é Bruno Vente Bruno Anda enojada No te enojes Bruno Vente por aqui Olha Echero Tire o gás Não sei tu Tire o gás Olha onde você vai? Você deu o set-up? Para quem? Texas Eu vou pegar o Texas Eu vou pegar ele na porta Eu vou pegar ele Você quer fazer um flat? Assim Eu vou pegar um flat Esse cara vai pegar ele Tem que estar desmanalmente Tem que estar em cima Tem que estar em cima Tem que estar no� 나중에 Ya sabe Tem que estar em cima Tem que estar com Katie Vem aqui Ah, Rony Ah, Rony Ya ibas 10 meses Tu já não sabes como Ya Echa tu, não estás acumulando E aí, Jay! Echete uns tacos! Echete uns tacos! Echete uns tacos! E aí, pode ser! E aí, vai! E aí, vai! Já o vi! E aí, vai! Muito perigoso é limão! Já, já parece animão! Já põe ele na lixa! Tu parece animão! Animão! A de Breno? Uhum! Põe ele na lixa! Põe ele na lixa! E aí, vai! 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 Vai ser famoso! E aí! Se vem brilhante! É famoso! É famoso! É esse pinche fracinho! Está retirado! Tens que juntarse! Tentale! Tens que tu tens as manos de niña! Métese no! Tem nada. Não tem nada quebrar. Tentale! Por que você? Você tá gravando! Fáquense. Fáquense! 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 E aí, vai! Você... BABYS